Espero não ter assustado você Hoje o vídeo não é jogando Vou botar aí uma espirifoda-se aí Fazendo desenhando a ver aí E vou falar algumas coisas Primeiro Primeiro Eu quero perguntar um negócio Você já assistiria uma live? Tipo, estou contado a fazer live Não agora Tipo, acho que nas minhas férias eu vou fazer Aí pode ser na Twitch Ou aqui mesmo, no YouTube mesmo assim Tipo, lá se tem YouTube E foda-se E o resto é tipo Foda-se, tá galera Não estou lembrando agora, cara Ah, não teve vídeo Esses dias Porque eu perdi a gravação de uma hora Foi aqui uma hora O último vídeo, aliás Eu fiz o outro O outro dele Não tem certeza do que dizer, né? É mesmo Fiz o outro dele Bom, aí eu fiz uma hora Gravei uma hora lá Direto Aí perdi o outro Aí eu perdi o carro do programa Eu voltei a gravar com o programa ruim agora de novo Tem mais desenho aí, cês vão ver Foda-se E respondam a live E eu vou comprar um fone Pra gravar melhor Porque eu tô gravando sem fone Foda-se E vai ser rosa, eu acho Eu tô gravando Eu tô gravando Do YouTube Se inscreva Deixa like Favorita É isso E aí E aí